Olá meus amores, como é que vocês estão? Hoje é dia de vídeo aqui no canal, gente, eu trago uma super dica maravilhosa pra crescimento do cabelo, porque evita a queda e a quebra e ainda encorpado assim nos fios, por isso eu tô assim, toda com essa cara de louca toda verde já, porque eu já passei o tônico no cabelo, então eu já vi o cabelo assim todo verde acho que dá pra vocês verem no vídeo, já tô assim, já de comisa velha e tudo mais porque ele meio que escorre um pouquinho, vocês podem estar botando uma touca também e hoje é dia de fazer tratamento capilar aqui em casa, né, dia de me cuidar e eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, porque eu tava querendo gravar há muito tempo e a Negra N, tá escrito assim no link dela aqui do Youtube me perguntou se eu tive algum problema com quebra no cabelo, o que eu usava gente, eu não tô tendo problema com quebra ou com queda do cabelo mas, quando a gente tá no período de transição, meu cabelo quebrava assim, não quebrava muito mas, de repente, assim, quando o cabelo cresceu mais, ele começou a quebrar bastante na frente e esse tônico que eu tô fazendo hoje, eu usei desde a minha transição e já usei algumas vezes depois do cabelo natural, já teve até um post no blog sobre ele que é usando a folha de alumã, que eu sei que muitas meninas vão dizer que não encontram a errada no dia que vende, vai surgir várias interrogações gente, a folha de alumã vende em casa de ervas aqui no caso da minha cidade, em feiras populares, onde você acha babosa, essas coisas assim você encontra a alumã, gente, é só perguntar, é a alumã, vai tá tudo aqui no bloco de informações e eu encontro aqui na minha casa, porque aqui tem um pé enorme, cheio de alumã então é aqui mesmo que eu pego, mas também você encontra em lojas de ervas e eu vou mostrar todo o passo a passo a vocês, como é que eu faço pra usar no meu cabelo é bem simples, gente, é uma coisa que é barata e é uma coisa que é super eficaz meu cabelo na transição eu usei muito e por isso eu posso dizer a vocês que eu tive um cabelo bastante forte na transição porque ele não caía muito, quando ele começou a quebrar, eu comecei a usar o tônico toda vez que eu ia lavar o cabelo, toda vez que eu distrançava, com trança, sem trança porque eu usei trança na minha transição e fez um efeito maravilhoso, eu creio que vai funcionar com vocês porque ainda funciona comigo, eu usei ele hoje aqui, removei, deixei é só deixar ele no cabelo uma hora, duas horas geralmente eu faço esse procedimento de manhã cedo, quando eu vou fazer meus tratamentos capilares porque eu gosto de lavar meu cabelo de manhã, gente e como eu não gosto de acordar tarde, então faço de manhã que é o tempo que eu vou arrumando meu quarto e tal e depois eu volto e já vou enxergando o cabelo e fazendo todo o processo normal, a rotina normal que eu vou fazer no dia super funciona, gente, eu espero muito que vocês gostem do vídeo dá joinha pra mim, não esquece do joinha porque o joinha de vocês está se tornando cada dia mais muito importante aqui pro canal compartilha com as amigas pra conhecerem o canal e também pra conhecerem esse vídeo porque essa dica é supimpa, como diz o pessoal se inscreve no canal se você ainda não é inscrito chegou aqui pela primeira vez e ainda não me conhece eu sou a Rosa e a Puk então se inscreve no canal, faz um tour aí pelo canal conheça mais os vídeos que tem aí, tem muita coisa legal já no canal e tem muita coisa legal que ainda está por vir eu espero muito que vocês gostem, meninas e se vocês querem aprender a fazer um tônico que vai mudar literalmente a sua rotina capilar porque vai parar de ter queda, vai parar de ter quebra e seu cabelo vai ficar mais volumoso, mais encorpado é só vir comigo basicamente são a necessidade das folhas de alumã eu peguei aqui no quintal mesmo, um bocado de folha e o óleo de rícino que a gente vai usar uma colherzinha do óleo de rícino é só depois colocar tudo no liquidificador com um pouquinho de água pra tirar um sumo bem concentrado e uma colher bem cheia do óleo de rícino bater tudo depois escoar e aí ele fica assim, bem concentrado e verde com um pouquinho de cheio de óleo de rícino despeja dentro do borrifador como vocês estão vendo que eu estou despejando todo dá uma quantidade bem legal tipo, quase umas 100ml pode ser bem menos, gente entre o borrifador fecha a tampa, sacode um pouquinho e aplica no cabelo da forma que eu estou aplicando espirrando na raiz, nas pontas puxa pras pontas e estraga bem um couro cabeludo deixa uns 30 minutos essas minhas caras e bocas loucas que eu estou fazendo é porque eu estou cantando tiquititas e é isso, gente espero que tenham gostado que funcione muito com vocês um grande beijo e até a próxima E aí E aí E aí E aí